Bom, eu tenho 25 anos, né? Poucas pessoas sabem, mas meu nome é Roger, como o Muto falou aqui, né? E não, não fui de igreja sempre. Ah, o seu nome não é humor católico? Não. Inclusive, eu achei que se fosse dizer meu nome não é Roger. É verdade. Entendi agora. Mas vai lá, meu nome é Roger. É Roger, né? Até que eu mude. Estou pensando em mudar para o humor católico já para tentear a marca. Humor sobre o nome católico. Mas aí eu não sou católico desde sempre, né? Eu comecei o meu caminhão aos 19 anos, né? No retiro na comunidade Regina Pates. E aí fui para esse retiro de forma despretensiosa. Foi porque meus amigos foram, né? E a galera vai, eu vou também me divertir lá. Aí não senti nada nesse retiro. Só que aí fui num grupo de jovens, né? No sábado seguinte, lá na comunidade. E aí fiquei lá até hoje, né? Comecei a aprender mais sobre a fé, né? Comecei a estudar mais sobre a igreja, né? Não era nem... Nem tinha a primeira comunhão. Nem era crismado. E depois de uns anos eu descobri que nem batizado eu era. Caramba. Porque... A gente vai descobrindo cada coisa. Exato. Eu fui batizado na igreja católica. Por isso essa confirmação do nome dele. Ele foi bem firme. Meu nome é Roger, né? Eu fui batizado na igreja católica brasileira. Ah! E aí eu fui descobrir isso. Quase, né? Quase. Por uns quilômetros de distância. Eu fui descobrir isso depois que... Na semana que eu ia me crismar. Uma semana antes, né? É... E aí eu descobri isso. E aí eu tive que me batizar uma semana antes. Aí fiz a primeira comunhão e depois me crismei. Ah, sim. Caramba. Sabe que isso acontece às vezes. A pessoa... O adulto, né? Já faz... Primeira comunhão em crisma. Eu já vi também... É, eu dei junto. Batismo. E mesmo dias depois já faz a primeira comunhão e tal. Porque adulto não precisa nem... É verdade. É. E eu já tinha um caminho assim, né? Já tava há quatro anos. Isso foi há dois anos atrás. Sim. Eu descobri, né? Já tinha o perfil no Instagram. Já tinha mais de 20 mil seguidores, né? Era o E-Régio falando pra todo mundo aí. Eu vou até pedir aqui pro Sérgio preparar um vídeo seu. Logo agora no início. Pra o pessoal... Quando estiver pronto, você fala. Não tem pressa, não. Daqueles vídeos do pendrive. Pega qualquer um aí. Só pra gente ver. Só pro pessoal situar a imagem do Roger. É o perfil. Mas aí, até os 19, você era o quê? Você não era católico, nem... Eu existia. Existia, mas... Ser humano. Mas era caseiro, era muito... Não, eu sempre fui muito tranquilo, assim, né? Muito tranquilo. Mas eu ia muito pra festa, né? Pra show. Era muito fã de pagode, então. Pra todo show que tinha... Do Tiaguinho, inclusive. Era muito fã do Tiaguinho. Pra todo show que... E não é mais não? Não. É, né? Eu acho legal ainda, mas... Agora... Excelente. Agora ser fã já é um outro nível. É, já é um outro nível, né? Já deixei pra trás. Eu era fã, assim, de ir pra show mesmo. De tentar tirar foto com ele em qualquer lugar que ele estivesse, né? Qualquer vídeo. Qualquer um que esteja na pasta dele. É, diz aí o nome da pasta pra ele. Na verdade, só tinha os vídeos na pasta, né? Ah, só. É. É na Spendrive Azul. Deu ruim aí, na verdade. Não, mas vai chegar. Podcast é assim mesmo. E aí, gostava de festa, mas tranquilo. Mas sempre fui muito caseiro. Ficava em casa ali de boas. Nunca fui de bebê. Nunca fumei, nem nada. Mas minhas amizades... Sempre fui rodeado de amizades que era desse mundo mesmo. Tipo, usar droga, né? Essa galera toda. Mas nunca... Me trouzei tanto. Era amigo, mas... Separava os momentos ali, né? E aí, depois tive esse encontro, né? Na comunidade, aí foi que eu comecei a... Que legal. A minha vida católica toda foi em comunidade, assim, né? Participando dos grupos, dos retiros. E aí, foi onde eu aprendi tudo, assim, né? Tipo, onde eu... Como eu falei no começo, né? Onde eu me batizei. Eu fiz a minha primeira comunhão. Me crismei. Né? Foi onde eu aprendi a rezar. Porque eu só sabia rezar. O Pai Nosso, Ave Maria, quando eu cheguei lá. Né? Foi onde eu aprendi o que eu posso e o que eu não posso. O que me convém e o que não me convém. Né? E depois do Instagram, eu comecei a estudar por fora, né? E eu ganhei... Um seguidor me deu um catecismo. Eu comecei a estudar e tal. Pra também ajudar as pessoas, né? Porque, assim, o meu público é bem a galera que tá chegando, né? É tipo uma porta de entrada. É verdade. Né? Então, a galera que começa como eu comecei, né? Mas, assim, é... Tô sempre me esforçando pra agradar a Deus, né? Nem sempre eu consigo, que sou falho. Mas... Tô sempre buscando. Tô sempre buscando.